Chamei essas beats do Faracola lá em casa Whisky, Red Bull e não quero saber de nada Quem cola comigo já sabe que é ouro prato E elas que escolhem se é Luiz, Gucci ou Prada Você sabe mano que nós vai estourar Ficando rico e vamos ostentar Yeah, 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 ok, 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 yeah Mano vocês vão saber quem nós somos Tropei um doce e já estou delirando, ok De buticaro vocês sabem eu tô pisando Fazendo dinheiro com todos os meus manos Vocês sabem que Guarulhos é trap city Cria da MK vocês sabem é puro drip Me aciona que eu vou surfando no beat Quer estourar só me chama pra feat E ela me quer porque eu tenho grana Fazendo dinheiro todo final de semana Jogo essa beat na minha cama De jaguar azul eu levo elas pra barra Meu oldie disse pra mim Pegue essa block pra ti Eu cansei de ser assim Quero todos os flashes apontados pra mim Yeah, nessa mina eu dou block Ela fica tipo WTF Minha bag tá sempre lotada Deixo todas as notas empilhadas No meu trampo eu meito marcha Na minha cintura carrega quadrada Yeah, tenho 10 mil nos meus pés Eu tô jogando todos esses wrecks Eu já sei que Tuco tinha uma pílula E eles se perguntam quem drogou essa badia Faço muito dinheiro e isso já virou mania Os carotão atrás eu fiz o fundo na avenida Vou acelerar dando fogo na polícia Falou que me viu, mano não delira Tipo escogata, fico doca a luz do dia Eles tão olhando aquela jaguar é minha Dinheiro e mulher essa porra virou rotina Tenho insulto todo dia Mano eu, vamo essa vida Mano eu, vamo essa vida Deixa o papo dela de gi Traz o double que eu pôco derrame esse rim Pode encostar que hoje eu tô facinho Baby, te juro eu não sou assim Com esse jaguar eu tô na estrada Pra te pressionar, te compro o guti ou prada Com a gente blue e a peça carregada Vai ensinar a mente e já não liga mais pra nada Então joga, gosta de empilhar uma grana Diodex consumindo umas gramas Férias todas as semanas Desse jeito ela me ganha Vem de costa, ela me ganha Vem de costa, ela me ganha E ela me quer porque eu tenho grana Fazendo dinheiro todo final de semana Jogo essa beat na minha cama De jaguar azul eu levo elas pra passar Vivi as do curso, minha corrente brilha Calma novinha, nos plana quadrilha Pega os malotes, essa grana empilha Ter roupa, os comédia e sonho pra sua filha Foi bem difícil, caminha essa trilha Pra minha jaqueta de seda, Balmain Ressenta pra gente, quer viver bem Gosta seu passar de jaguar a cem Virando o volante com ela no banco Já no de trás eu escondo a minha dread Pegando dinheiro de dentro do banco Multiplico o grana e o plano tá feito O pingente brilha e atrapalador Muitos que falam e não sabem da dor Agradeço ao senhor que me livrou De pouco em pouco minha vida mudou Gosta se eu tô de frente pro Mike Gosta se eu falo baixinho no ouvido Sei que é perigo, tá com bandido Gosta do tesão, mas do que é proibido Pega essas fãs, já joga na van Nome na lista, só volta amanhã Os finis de ouro no peito destaca Gol me destaca, o senhor tô de macan Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau